Olá pessoal! Hoje eu tô aqui pra dar pra vocês uma dica bem rápida, é um vídeo bem rápido. A dica de hoje é de como aplicar máscara de cílios, pros cílios ficarem mais volumosos, maiores e bem curvados. Então nessa dica não vai ter nada demais, assim, nada de muito revolucionário, são apenas pequenas dicas, pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora da aplicação da máscara de cílios. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo! Então gente, sempre antes de aplicar a máscara de cílios, é bom a gente fazer um trecinho preto ali, bem rente à raiz dos cílios, pra não borrar a máscara. Mesmo que você não vá usar sombra, não vá usar o delineador, você tem que fazer um trecinho bem fininho pra não borrar, porque bem na raiz dos cílios, quando você passa a máscara rente à raiz dos cílios, acaba borrando um pouquinho. Então nessa maquiagem que eu tô usando hoje, é uma maquiagem pro dia a dia, então eu só passei uma sombrinha marrom, e agora eu vou pegar com a sombra mesmo, uma sombra pretinha, com o pincel chanfradinho, vou pegar um pouquinho da sombra e fazer um traço bem rente à raiz dos cílios. Então olha gente, é só um trecinho, bem fininho mesmo, não é nem pra dizer que é um delineado, é só um detalhezinho. E esse trecinho, como eu falei, vai servir pra não borrar a máscara, porque a gente vai aplicar a máscara de cílios desde a raiz dos cílios, e esse trecinho também serve pra dar um efeito de cílios mais alongados, de cílios maiores. Eu tenho três máscaras favoritas, uma é a Colossal da Maybelline, que é uma máscara super famosa, só que o aplicador dela é bem grandão, então é mais fácil pra borrar usando essa máscara, porque o aplicador dela é bem grande, mas ela dá um efeito bem legal nos cílios, deixa os cílios bem bonitos e bem volumosos. Outra máscara que eu gosto muito é essa aqui, é a Dior Show New Look. Essa aqui sim, tem um aplicador bem pequenininho, então facilita muito na hora da aplicação. Outra máscara que eu gosto muito é essa aqui da Eudora, a Maximize Your Lashes. Essa aqui tem um aplicador dela também, é bem legal, ele não é um aplicador tão grosso assim, igual o da Colossal. E ela dá um efeito lindo nos cílios, é a máscara que eu mais uso no meu dia a dia, e hoje eu vou fazer a aplicação no vídeo com ela. E eu tenho uma dica bem legal também, que é essa máscara aqui da Clinique, que ela vem com um aplicador bem pequenininho. Essa máscara aqui é pra fazer aplicação nos cantinhos, no cantinho interno e também no cantinho externo e aqui nos cílios inferiores. Então tem várias maneiras de se aplicar a máscara, muita gente aplica somente assim, com esses movimentos normais, muita gente aplica com movimentos de zigue-zague, mas eu vou ensinar pra vocês uma maneira bem legal de aplicar, que deixa os cílios lindos. Há um tempo atrás eu aplicava cinco movimentos de zigue-zague normal, mas agora eu aprendi um detalhezinho novo que muda todo o efeito da máscara, que deixa os cílios bem mais alongados, deixa os cílios bem mais bonitos. Então na hora da aplicação, ao invés de você fazer só esses movimentos de zigue-zague, você dá uma fechadinha no teu olho, na hora dá uma fechada, que aí os cílios vão ficar com um efeito mais curvado e mais alongado. Então é só esse detalhe, pode parecer que não dá diferença nenhuma, mas dá muita diferença. Então você coloca o aplicador bem na raiz dos cílios, dá uma fechada no olho. Essa fechadinha no olho, deixa os cílios muito curvados. E sempre com o movimento de zigue-zague, que aí eles vão ficando bem separadinhos, eles não ficam grudados. Caso os cílios fiquem grudados, você pega com uma pinça e desgruda eles. Outro pequeno detalhe que faz toda a diferença, principalmente pra quem tem os cílios bem clarinhos, bem loirinhos, como é o meu caso, é você fazer a aplicação aqui na parte superior dos cílios. Então você passa o aplicador aqui de cima pra baixo, olha. Por isso é interessante fazer aquele tracinho preto, antes de fazer a aplicação, aquele pequeno delineado ali, pra não borrar nessa hora. Olha, você faz a aplicação toda pra baixo, agora volta com aquele movimento do começo, de fechar a pálpebra, e fazer o movimento de zigue-zague. Então a gente pode até parecer inútil essas dicas, que são pequenas dicas, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora da aplicação. Como eu falei há um tempo atrás, eu não fazia esse método, e eu não conseguia ter uns cílios tão bonitos assim, eu olhava os cílios das outras pessoas e pensava, meu Deus, como que elas aplicam a máscara que fica tão bonito. E com essas técnicas, eu consegui deixar os meus cílios bem bonitos, bem do jeito que eu queria. E nos cílios inferiores, bem pouquinho, aplica o pincel, bem de leve, pra não ficar os cílios muito carregados, pra não ficar aquele aspecto de pata de aranha mesmo. Então, bem de leve, só dando leves batidinhas, ó. Tchau. Tchau. Então, gente, essas eram as minhas pequenas dicas na hora da aplicação da máscara de cílios. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que tenha ajudado vocês. Então, essa é a maneira que eu aplico a máscara de cílios. Quem gostou, clica em gostei aqui abaixo pra mim. Super beijo e até o próximo vídeo.